Bom pessoal, estamos aí né? Mais uma vez! Dessa vez nós estamos em um paraíso, estamos na localidade aqui chamado Freguesia de Santana Freguesia de Santana em Ilha Grande Estamos aqui curtindo essa praia maravilhosa Praia maravilhosa Água cristalina, uma paisagem aí exuberante, uma maravilha Tá ok? Vamos ali, nossa embarcação é essa aí de Todo Verde, Ana Maria A água, a temperatura da água muito boa Calma, mar aí, cintilante Realmente um paraíso, gente Agora vamos conhecer uma igreja Que fica mais à frente aqui nesse local, Freguesia de Santana Que segundo o guia da embarcação Do século XVIII, feita com pedras e óleo de baleia Vamos conhecer essa igreja e curtir um pouco dessa praia aqui Que realmente é fantástica Curti mais um pouco do visual, olha a coloração dessa água, gente Olha que beleza que tá isso aqui Maravilha, maravilha, é isso aí Vamos que vamos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau